Salve as crianças! Criança vem de Aruanda Criança vamos brincar Criança vem de Aruanda Criança vamos brincar Criança vem no Conga Para salvar sua banda Criança vem no Conga Para salvar sua banda Criança vem de Aruanda, Criança vamos brincar Criança vem no Conga, para salvar sua banda 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 Criança vem no Conga